Adeus minha mocidade Porque o tempo passou Junto com ele levou Minha feliz juventude Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade É Gabriel Paz ao vivo no bailão O bailão mais apaixonado do Brasil Adeus minha mocidade Que há muito eu deixei pra trás Tempos que não voltam mais Ficar jovem eu não pude Porque o tempo passou Junto com ele levou Minha feliz juventude Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Adeus minha mocidade Tempo bom que só resta saudade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Vivo cheio de felicidade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Agradeço a Deus pela bondade De ter chegado na terceira idade Agradeço a Deus pela bondade De ter que ser Agradeço a Deus pela bondade De ter que ser Obrigado.